Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento eu vou fazer a análise da Engie, a Engie Brasil, da Operação de Infraestrutura Energética, com a TAG ali, inclusive redução de posição na TAG nesse trimestre. Trading de venda e compra de energia, comercialização de energia, geração e transmissão. A empresa de energia aqui do portfólio, com resultado bem em plain vanilla, sem grande, nada rebuscado aqui. O resultado bem positivo novamente, especialmente a evolução anual, mas ainda levando em conta o fato de que a gente teve a saída da Pampa Sul, que era termoelétrica em maio de 2023, o que obviamente reduz a capacidade operacional da empresa. Hoje a operação é 100% renovável, que eu vejo como bem positivo, com a saída da Jorge Lacerda e na sequência da Pampa Sul. A gente começa com a estrutura acionária na tela, que mostra o controle da Engie França, nada de novidade. Na sequência temos a evolução do preço desde a última análise, uma amostra, uma leve piora no período, mas não vejo qualquer sentido ali vinculado à operação. Nesse trimestre a gente teve ali na ação, a venda de parte da participação da TAG, como a gente pode ver na tela. A operação rodando ali ativos para a Core, então tirando o que para ela não tem muito a ver com a operação, o cerne da operação aqui, certo? A Engie Francesa opera alguma coisa com gás, mas aqui no Brasil a gente tem muito mais foco em geração de energia, foco ali também em transmissão, que tem ampliado consideravelmente. A TAG acaba virando justamente uma fonte de funding, então uma fonte de geração de caixa para poder investir nos projetos mais vinculados ao Core. Na tela, como dito, a operação antes, o pré e o pós-operação, a Engie como um todo, o consolidado, continua com 50% versus o fundo do Canadá, então eles continuam fazendo gestão conjunta. A gestão com interesse na venda do restante, se as condições forem interessantes, especialmente para não pressionar alavancagem com fortes investimentos previstos para esse ano e para os próximos períodos, como a gente vai ver na hora da abertura do CAPEX, do Capital Expansure. Mas não tem nada imediato, engatilhado ou previsto nesse momento. De qualquer forma, não existe comprometimento necessário com essa fonte de funding, e não precisa necessariamente vender a partir da TAG, existe também a possibilidade de follow-on, que é avaliado sempre como uma possibilidade, caso seja necessário, se por algum acaso tiver mais interesse em um follow-on do que propriamente algum nível de outra forma de captação. Então isso aqui é mais uma opção, a TAG é mais uma opção, a follow-on é mais uma opção apenas para informação assim, se por acaso lhe enar um pedaço da TAG não é algo surpreendente. Fora isso, a gente tem a etapa final de finalização das questões contratuais no M&A e na compra das cinco operações fotovoltaicas. Na tela a gente vê que teve a assinatura do contrato e por aí vai. Seguindo o do Dildjans, a gente vê a política de comercialização de energia na tela, apenas para informação, um pause para quem quiser detalhes. Aqui a gente deve ter cada vez mais uma observação mais próxima, dada a dinâmica hidrológica mais seca e a dinâmica de preços em subida. Então aqui, para ela que tem uma operação ali que tem vínculo com hidrelétrica, acaba que a gente vai ter que observar isso daqui mais de perto, nada que a operação não esteja preparada e não esteja já lidando com possíveis riscos, mas algo que a gente vai observar mais de perto justamente para acompanhar. A abertura das operações em expansão. Na sequência, mão no teclado para o pause para quem quiser entrar nos detalhes, a gente não fica aqui muito tempo preso aqui, certo? Santo Agostinho, eólica na tela, certo? Apenas para o pause. Serra da Suruá, também eólica na sequência. Um pouco de informação aí na tela, do andamento. A Sussol, fotovoltaica, segue aí, certo? Gavião Real, de transmissão, de menor porte ali na tela. A gente passa para a asa branca de transmissão, mais nova adição aí no que está de transmissão. É até bom lembrar que a gente poderia ter aqui a fotovoltaica lá, mas ainda não foi assinado o contrato, foi assinado agora recentemente, não fechou o acordo como um todo. Quem quiser maiores explicações no trimestre passado, a gente tem ali o maior aprofundamento explicando a compra dos cinco campos fotovoltaicos. A gente finaliza aqui com geral, a hidrelétrica com aquele embrólio antigo comentado em análises anteriores. A operação está gerando caixa desde o terceiro trimestre de 2022, então indo muito bem. A grande parte da questão ali era justamente a operação não ter sido muito azeitada durante o processo de construção e desenvolvimento. Nenhuma novidade sobre a transferência da Engie França para a Engie Brasil. Isso daí vai ser, quando for feito, vai ser condenado por mediadores independentes das partes relacionadas, justamente para garantir que seja da forma mais justa entre a operação mãe e a operação filhote. Outros projetos de desenvolvimento, na tela, basicamente em stand-by pelo momento menos favorável. Então a gente tem projetos que ficam ali engatilhados e eventualmente, se por algum acaso abrir espaço, a gente já tem ali grande parte do processo feito, pronto para dar o start. A gente segue para a operação financeira, que se mostra resiliente no trimestre, forte no anual. A receita para ação alíquida com uma queda de 12,6% ano contra ano, queda de 9,7% no anual. Lembrando que a gente teve justamente a saída da Pampassu, que era responsável por uma parte considerável da operação. Tinha forte contribuição no resultado. Ebitda ajustado com queda de 5,6% no ano contra ano anual, com subida de 4,7%. A margem vai 60,4% versus 55,3%, mostrando a evolução da qualidade da operação, por mais que com alguma redução do faturamento. Retirando o IFRS de transmissão, a gente tem uma subida de 1%. Aqui a gente tem vários e vários e vários for menores aqui na abertura do ebitda. Então vale a pena a abertura do ebitda como um todo. Para quem quiser justamente ver o ponto a ponto, eu acabo considerando o ebitda ajustado, que aparece na tela, e levando em consideração, notando a existência do ebitda excluindo transmissão. Isso porque tem alguns períodos que podem causar maior discrepância, quando não tem muita relevância. Mas quando tem alguma maior discrepância, é importante entender o quanto aquilo ali vem justamente da questão contábil, referente à forma que a transmissão entra aqui durante o período de construção no balanço, na demonstração do resultado. O lucro líquido ajustado, com uma queda de 9,4% ano contra ano, quando a gente fala o anual, um crescimento de 23,8%, bem positivo. O anual auxiliado pela redução contínua do IPCA, que é justamente os vínculos que a gente fala de rede natural da operação, que tem contrato vinculado ao IPCA, junto com juros e por aí vai. Quando você começa a ter uma queda, você começa a ter um efeito mais positivo para a operação. Alavancagem estável, 2,1 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, mesma coisa que o trimestre anterior. O caixa de 5,26 bi cobre com folga a completude do ano de 2024, esse ano, e 2025, o cronograma preocupa zero. Mais detalhes na tela, vale lembrar que os contratos de venda são atrelados ao IPCA, como dito, de forma, que acabam formando um rede natural. CAPEX, Capital Expenditures, investimentos com forte planejamento. E nesse tema, acho que vale comentar o que a gente viu na teleconferência, a operação tem pretensão em participar do próximo leilão de transmissão, então é possível que a gente tenha mais operações de transmissão sendo jogadas para dentro. A questão do hidrogênio verde, ainda sem regulamentação que estimule esse tipo de investimento, aqui no Brasil, falta acabar o regulatório para ter mais clareza, é um incentivo para entrar num projeto desse. A Engie tem projetos ali que podem ser feitos, ainda andando de forma lenta, justamente por falta desse arcabouço citado. Está trabalhando ali para alguma evolução junto ao governo nesse tipo de desenvolvimento do arcabouço ali, em 2024. Sobre a AES Brasil, que tem interesse na venda dos ativos aqui no Brasil, inclusive a gente vai ter análise dela nesse final de semana, a operação, a Engie sempre tem interesse em ativos de geração e transmissão, sempre avaliando ali o quão interessante é, mas sempre tem interesse, e a AES Brasil é vista como interessante, não é possível que a gente entre nessa briga por possibilidade de pegar um NACO da AES Brasil, que tem vários ativos ali, tem tanto ativos eólicos quanto ativos hidrelétricos, que podem ser ali interessantes para a operação. Como comentado mais a fundo no segundo trimestre de 2023, o investimento mais forte para aproveitar oportunidades acaba inspirando o conservadorismo na distribuição de dividendos, então a operação reduz ali o payout, nesse momento em 55%, não vejo como problema, vejo como alinhado, maiores explicações justamente no segundo trimestre desse ano que passou agora. A minha posição está aqui do lado, gosto do ativo no portfólio, diversificação é algo bem positivo ali que acaba trazendo aqui pela operação, fortes movimentos de expansão, vejo como bem interessante. Resultados sólidos, investimento em diversificação constante da operação é bem positiva, possibilidade de hidrogênio verde, mas com expectativa alongada, como comentado ali antes. AES Brasil, vendendo ativos, abre uma porta para a fusão e aquisição mais forte, movimento de aproveitar oportunidades é bem positivo, podendo alongar a tese de investimento dependendo do que for feito. E dúvida, dúvida sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!